Inicia agora o programa Seja Mais Feliz, trazendo informações e ferramentas para o bem-estar do ser integral, falando de saúde integrativa, constelação familiar, psicologia positiva, meditação, espiritualidade e muito mais, com as apresentadoras e produtoras Beatriz Porto e Camila Costa. Programa Seja Mais Feliz. Bom dia a todos. É com uma grande alegria que hoje nós iniciamos o nosso primeiro programa do Seja Mais Feliz. E neste dia, nesta manhã abençoada, vamos iniciar como assim uma mensagem. E nós vamos ter uns momentos de grandes aprendizados hoje. Uma mensagem de Chico Xavier. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. E basta uma frase para eles renascerem outra vez. Então hoje é um dia de um sonho que se realiza e se concretiza. Não é, Camila? Bom dia, Camila. Bom dia, Bia. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todo mundo que está aí fora. Hoje o tema do programa é superação. Que bela mensagem para a gente começar o dia. Mensagem de Chico Xavier. Eu gostaria de começar agradecendo os nossos apoiadores que sempre confiaram na gente quando a gente falou do tema do programa. Agradecer a Farmácia Mercurial, a Patrícia Medeia que veio aqui. Muito obrigada, Patrícia. E seus florais já estão ajudando a gente aqui. A Beatriz Porto com a saúde integrativa que vai auxiliar muito no seu conhecimento e toda a sua vivência. Agradecer também o pessoal da equipe da Rádio Vivência Espírita que nos apoiou, nos deu os caminhos da pedra para toda a estrutura do nosso programa. E agradecer também a todos os nossos amigos que já estão aqui falando com a gente aqui. Pelo YouTube e pela rádio. Muito obrigada. Lúcio? Bom dia. É muito legal estar aqui porque é o primeiro programa, né, Beatriz? Então, a gente já vai começar com muita alegria e com muita felicidade de dar esse start aí. Muito bem. O tema de hoje é superação, né, Beatriz? Superação. E, exatamente, isso que nós estamos fazendo hoje, iniciando, é uma superação. E, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas é muito difícil fazer as coisas. Porque até a palavra superação, se você dividir, é superação. E a pessoa acredita que tem que fazer algo muito, muito grande, mas são os pequenos passos. Mas, antes, Camila, de começar a falar sobre superação, sobre as nossas superações que nós já tivemos, né, na nossa vida. Ah, lembrando também de dizer hoje só uma coisa que está sendo transmitido só pelo YouTube. Hoje não está sendo transmitido pelo Face, não é isso? Isso. Eu lembrei agora. Isso. Desde o domingo, o Rodrigo está configurando ali o Face para a gente conseguir transmitir pelo Face. Então, a transmissão é só pelo YouTube e pelo link da Rádio Vivência Espírita. Isso. E acessem, né? Então, antes disso, eu não poderia começar sem agradecer. A Camila fez um agradecimento, mas eu, até para não me perder, eu gosto de escrever. Eu falei, e às vezes ainda vai passar algumas pessoas, né? Mas é algo assim, que hoje, para mim, é um dia muito especial. É a realização de um sonho que há muito tempo eu sonhei. E estou realizando. E isso eu idealizei. Agradeço ao Jorge, ao Rui, que acabou de chegar. O Jorge está aqui também, adora. Tem várias pessoas aqui que acreditaram em mim. Nestes anos que participei como convidada do programa Vivência Espírita. Foi um treinamento que foi me dando mais segurança, confiança, para hoje o sonho se realizar. E a cada dia aprendo mais um pouco. Gratidão, Rodrigo. Pois você é fera. Você faz acontecer. Gratidão à amiga, querida e parceira, Camila, que aceitou embarcar no meu sonho e juntas realizamos, idealizamos e iremos realizar esse programa. Tirar do papel, com a sua organização, com seu conhecimento e praticidade. Gratidão, Lúcio, por aceitar embarcar nesta jornada conosco. E com seus conhecimentos, operar essa complexa máquina, mesa de som. Acredito que seja uma superação para nós três, eu, Camila e Lúcio. Pois estamos realizando algo novo. Isso será um dia marcado na nossa história. Dia 8 de novembro de 2019. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este sonho se tornasse realidade. E agradecer aos que estão nos acompanhando, aos que vieram aqui nos prestigiar. E, em especial, a espiritualidade. A espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, nossos mentores, que nos auxiliam. E nos fortalece para realizarmos a nossa missão de vida, a nossa missão de alma. Então, hoje é um marco, é um início. E vamos partir para o nosso tema de hoje, superação. Não é, Camila? Muito obrigada, Bia, pelas palavras. Hoje o tema superação, entrando no seu agradecimento, um dos principais pontos da superação é a comemoração das pequenas e grandes conquistas. Isso. A gente conquista o tempo todo. O tempo todo a gente supera pequenas coisas e grandes coisas. O que acontece é que, com o cotidiano, a gente acaba não comemorando, não é, Bia? E isso é um pênalti grave, porque a gente precisa comemorar. Isso. Celebrar. Nós precisamos celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. E a hora que chegou aqui, o Jorge chegou, e ele falou assim, está chovendo. Eu olhei aqui para trás, que dá para ver, e todas as manhãs no programa tem um sol aqui que a gente se bronzeia. E hoje tem a chuva, que está abençoando. E está trazendo todo, elevando toda essa energia que nós estamos precisando. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos do sol, da água, do vento. Então, superar é agradecer também. Agradecer pelas pequenas coisas, sabe, Camila? Quando eu estava pensando hoje no programa, à noite, porque eu sempre estudo bastante para poder me preparar. E a noite foi assim de muito, já comentamos, uma intensa, sonhos intensos, e a expectativa, a ansiedade, é normal. Ainda bem que a gente tem uma ansiedade. A ansiedade nos leva a fazer o nosso melhor, a buscar mais. Então, eu estava lembrando a primeira vez, quando pequena, que já foi uma superação. Eu fui num programa de rádio, e eu lembrei, essa noite, eu tinha nove anos, quando eu fui na Rádio Clube. E era para falar uma poesia, uma redação que eu fiz sobre o Dia das Mães na escola, lá aqui em São José, no bairro do... lá no Jaguari. E foi um concurso de redação, Dia das Mães. E eu ganhei, e eu fui. E eu lembro, e isso voltou à minha mente. Então, aquilo, quando falo, Chico, os sonhos não morrem, os sonhos adormecem. Talvez lá, eu já coloquei uma sementinha em mim, não é, Camila? E pessoa, quem é que não tem essa história? Alguém tem, e conforme eu vou falando, a Camila falando, vocês vão lembrando de pequenos fatos que nós precisamos celebrar, celebrar, comemorar, sabe? Mas o mais fácil é a gente ir só para o lado negativo, não é isso? As crenças que nos limitam. Elas vão puxando, sem a gente querer, a gente se auto-sabota. E daí, as vezes a gente fala sem perceber, eu não vou conseguir, eu jamais vou ser uma radialista, eu jamais vou lá falar em público. E quando a gente se propõe a fazer, vem toda a força e coragem que é necessário. Então, o primeiro ponto é a gente se propor a vencer algo que a gente acredita que é invencível, não é, Bia? É, porque é o seguinte, isso são as crenças que nós trazemos, os medos que nós trazemos. As crenças nos limitam, mas nós temos crenças que são, que nos auxiliam, as boas crenças que nós conseguimos realizar. E o que se esquece, numa hora, é ver as forças, as nossas forças de virtude. E isso, como eu, bem, nesse tema, nesse programa, ou seja mais feliz, tem muito a ver com a psicologia positiva, com outras técnicas. A psicologia positiva, ela fala das nossas forças e virtudes. E nós só olhamos para aquilo que nós não conseguimos. Então, uma das forças para se conseguir a superação, que é uma das forças da coragem, da virtude e coragem, é a perseverança. Perseverar. Você sabia que perseverar, você sabia, é diferente de persistência? Hein, Camila? Não, Bia. Né? Qual é a diferença? Persistência e perseverança. Persistência é quando a gente persiste e faz sempre da mesma forma. Nós queremos algo e nós não mudamos a forma de fazer. Eu persisto. Eu vou batendo, vamos dizer, vou fazendo, fazendo, até que aquilo, como diz, por cansaço acontece, de alguma forma. Perseverar. Perseverança é fazer a cada vez diferente da outra forma que eu fiz. É o mudar, é o aprender com o erro. Então, perseverar, persistência. Hoje é o nosso primeiro programa. Nós vamos ter acertos e nós vamos ter erros. Ao invés de nós olharmos para os nossos erros, nós vamos olhar para as nossas capacidades, aquilo que nós conseguimos realizar dentro do nosso melhor. Eu gosto da frase, nós somos perfeitamente imperfeitos. Sabe as palavras. E essa é uma das características das grandes pessoas. Napoleão Rio, ele já falava dessa característica há muito tempo atrás. E ele estudou diversas personalidades de sucesso. E ele considerava sucesso as pessoas que tinham êxito em várias etapas, em vários segmentos da vida. Então, êxito profissional, êxito pessoal, êxito familiar. E daí ele considerava uma pessoa de sucesso. E uma das características era da resiliência. Isso. Isso é uma das formas. De não desistir. Isso. Não desistir. É a resiliência nada mais é também que isso. Isso é uma outra forma. A gente, a maioria das pessoas, desistem. Mas nós precisamos aprender. A resiliência... Lembra da história do bambu, não é? O bambu, esse é o símbolo da resiliência. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, ele enverga. Ele deita. Ele chega até o solo. Mas logo ele volta ao seu centro. E isso é algo que nós também, sabe? Eu falo assim, é não quebrar. É naquilo que está o mais difícil, nós conseguimos olhar o que é bom. Agradecer por aquilo. Aprender por aquilo. Críticas externas sempre teremos. Olhar para a crítica como algo para o nosso crescimento e melhoramento. E não como algo para nos derrubar. Mas nós somos os maiores algozes de nós mesmos. Nós nos chicoteamos. Nós pegamos aquele nosso pequeno, a coisa que nós não conseguimos fazer, e nós colocamos como isso é o todo. Nós vestimos da incapacidade. E não vemos, não nos valorizamos. Então, até a proposta desse nosso programa... Eu já é um grupo, gente. Eu adoro trabalhar em grupo. Já estou falando que é o nosso grupo. Mas somos um grupo, não? Grupos de pessoas aqui, pessoas nos assistindo. E olha que imagem mais linda. As flores. Deixa eu falar das flores. Ganhamos flores iluminadas. Estamos iluminadas. Maravilhosas. Ainda com mensagem linda. Tem uma mensagem aqui. Mas eu vou ler a mensagem da Patrícia, que ela deixou para a gente também aqui, com o mimo. Ela deseja para a gente muito sucesso e luz nesta nova etapa. Que nossa amada Mãe Maria guie sempre seus caminhos, os vossos caminhos. E os cubra com seu manto de amor e caridade e proteção. Amo você. Gratidão por ser a luz no mundo. E beijos da Patrícia Medéia. É uma grande amiga. E ela também é uma das... Que faz parte do programa. E acreditou. E está como nossa apoiadora. Ela também vai vir um dia aqui no programa como convidada. Acreditou no nosso sonho. No nosso sonho. O sonho de dar ferramentas para as pessoas serem mais felizes. Serem mais completas. No ser integral. Isso. É o ser integral. Você falou legal, Camila. Porque é um todo. É o ser que é não só corpo, não só mente, não só alma. É um todo. É um integral. É aquilo, Jung diz, é o despertar do self. Nesse processo de evolução que nós fazemos, Jung diz, no processo da individuação. Isso não quer dizer se tornar individual. Quer dizer você entrar na sua potencialidade do seu ser. O self é o todo em si. Quando eu fui fazer a faculdade, que isso é algo bem de superação também. Camila, conforme você foi lembrando, as superações na sua vida. O Lúcio também está convidado. O Lúcio ia falar. Eu queria falar que a gente está com bastante gente aqui no YouTube. Então vamos dar uma pausa, daí eu falo. Queria agradecer aqui a Arquitecte Atos. Ela fala bom dia, com mais felicidade para todos nós. A Gisele Serra diz, sucesso no novo programa. A Lídia Girardi, parabéns, muito sucesso. O Piero, lá do Paulo de Tarso, diz boa sorte. Deseja boa sorte e sucesso para nós. Obrigada, Piero. A Vima Aparecida diz, bom dia, Bia, com muita felicidade. Parabéns. Eu tenho certeza que iria ajudar muita gente com esse programa. Beijos. A Tatiana, nossa prima, né, Rodrigo? O Rodrigo está ali no telefone. Quem quiser ligar e falar com a gente aqui, só lembrando, o telefone da rádio é 3921-3009. 3921-3009. DDD12. Está o Rodrigo ali no lugar. E pior que ele sempre falou que quem senta no telefone tem uma breve passagem, né, Rodrigo? Eu acho que é melhor fazer um seguro de vida para mim. Para quem todos sabe que o Rodrigo é o esposo da Camila. É, que apoiou a gente. É, não, ele está aqui. Desde o começo fez as artes aí. A arte está linda. É, bem legal. A Fernanda Cassal vem aqui falar com a gente, diz bom dia, amigos, bom dia, Fê. A Verônica Braga, bom dia, e manda flores para a gente. O Arnaldo, o professor Arnaldo, de Bia e Camila. Nosso carinho e votos de uma estreia cheia de felicidade. Ai, que lindo. Que sejamos todos mais felizes. Amém. A Doli, querida Doli, manda beijos para a gente, bom dia. Ela estava preocupada aqui, Doli. Falou, a gente não vai passar no Face. Eu falei, a Doli já está acostumada já. Vou avisar a Doli que ela precisa para o YouTube. A Regina Selle também está aqui, mandou bom dia para nós. E o Wilson Girardi. Bia e Camila, estamos felizes com poder estar com vocês. Em poder estar com vocês. Juntos na caminhada. Beijos. Meu e da Lígia, beijos. E o Aécio, nosso colaborador aqui da rádio. Nosso colaborador, estou falando igual o Rodrigo. Um forte abraço para essas meninas corajosas. Obrigada, Aécio. A gente conheceu você. Eu sei que tem muita coragem. Tem vários livros. Você escreve para caramba. Então, coragem. Essa é a virtude que nós estamos trabalhando. E são nesses pequenos, pequenas coisas, Camila. Quando nós idealizamos, quando nós começamos, o programa era para ser na quinta, mas mudamos porque o nosso luz poderia vir só na sexta. E na hora que falamos sexta, foi de uma hora para outra. Foi de uma hora para outra e aquilo fluiu. Flexibilidade é outra coisa. Precisamos ser flexíveis diante das dificuldades. Estarmos prontos para mudar. Mudar. Mudar o rumo. Mudar a rota. Lembra que a gente lembrou aquela frase do Einstein? Sanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, nós fazemos uma coisa. Não. Se colocasse, não, vai ser quinta, tem que ser quinta e vai ser... Não. Muda. Muda. Porque eu falo, nós precisamos abrir a nossa intuição. O que é ouvir a nossa voz interior? O que é ouvir esta intuição? Nós não temos uma intuição. Ela vem assim, é a minha mente, meu cérebro que criou. Não, é uma conexão. E se nós estamos abertos para ouvir amigos espirituais, e o nosso próprio ser tem toda uma sabedoria que nós podemos acessar. Então, a parte mais importante da nossa vida, para que a gente possa superar, é o autoconhecimento. É ousar. É arriscar ir além. Dar um passinho de cada vez. Não são grandes passos. Os passos são pequenos. E, às vezes, a pessoa desiste porque acha que é só um pouquinho. A jornada da evolução, ela é lenta. Ela é lenta, mas para nós que ela é lenta. Eu acredito que em uma outra esfera, plano espiritual, essa evolução nossa, ela é gigante. Dos pequenos passos que nós damos aqui. E também, nós nascemos porque nós temos uma missão, algo. E esse chamado, se nós estamos num caminho que não é, ele vai nos desviar. Quando a gente entrou, parou um pouquinho para falar das mensagens das pessoas, e gratidão. Mas gratidão imensa. A quantidade de pessoas, de manhã, a pessoa fala assim, acho que ninguém vai ouvir de manhã esse programa. Não, oito e meia da manhã, na sexta-feira, melhor à noite. Gente, é quando dá. É o que você pode fazer. E aquele é o melhor momento e o melhor lugar. Quando a gente está falando em superação, e até eu... Coloquem aí no YouTube pequenas superações que vocês fizeram. Compartilhem com a gente. Escrevam. Porque a partir do momento que vocês estão pensando naquilo que vocês fizeram, vocês escrevem, vocês estão integrando a vocês. E vocês estão aumentando a sua capacidade de superar nas situações que são difíceis. Aqui nós vamos dar muitas dicas também, né, Camila? Para que as pessoas possam praticar e ser mais felizes. Ferramentas para... Porque a teoria, ela precisa ser colocada em prática, né? E a gente coloca a prática, a gente tem que ter um como, tem que ter um pontapé, uma ajuda, né, Bia? Porque superar, é legal a pessoa que supera sozinha, mas em grupo a gente supera muito mais fácil, né? A gente consegue ferramentas, se apoiar para superar aquilo que a gente necessita. Passar aquela barreira, ir além. Ir além. Superar é ir além daquilo, ir além do limite. Isso. E, como eu disse, é o limite da pessoa, não é o limite do outro. A superação, às vezes, a pessoa compara com o que o outro fez o outro, mas aquilo, às vezes, não faz parte dele, não é para ele, não é para aquela pessoa. O que ele vai fazer é outra coisa. Uma coisa de superação minha foi fazer a faculdade de psicologia com 45 anos. Faz que, quantos anos? Faz 20 anos que eu sou formada. 20? 20 anos! Nossa, estou fazendo contas, estou perdendo minhas contas aqui, gente. Então, faz 20 anos que eu estou formada, né? 5 é, não, eu não tenho 75, eu tenho 65. Ajuda! Eu estou aumentando a minha idade, Camila. Não, é 15 anos mesmo. A Bia aumenta a idade, aumenta a idade para falar assim, nossa, Bia, como você está bem! Meu pai usa essa. 75, estou ótima! Meu pai fala que tem 80 anos já, está com 60, só para o pessoal falar, nossa, você está inteirão! Então, né, tudo bem, não, mas eu saí de uma faculdade com 50 anos, né, e as pessoas... Iniciar a faculdade, Itália, né, o pessoal, as pessoas, posso estar errada aqui, mas a maioria das pessoas na sua classe tinha 25 anos, 20 anos? É, 30, tinha, eu era a segunda mais idosa. A mais idosa era a Ivone Travesso. A Ivone saiu da faculdade com 74. Na minha profissão, então, eu me formei com mais duas meninas. Era só homem, e a gente... E eu fui, né, além. Eu falava, não, eu gosto, eu quero, eu vou. E eu posso dizer que eu fui até muito mais do que aquilo que eu esperava que um dia eu pudesse ir. Às vezes eu estava lá no meio, quando eu estava lá no meio, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É, e é uma sensação deliciosa, é muito gostoso. Gratidão. E por que eu até lembrei disso de faculdade, de fazer... Porque eu tive que fazer um vestibular para poder entrar na faculdade, né? Eu sou a segunda turma da Unip de São José dos Campos aqui. E o que eu senti hoje à noite, o que eu senti ao chegar aqui hoje de manhã para iniciar esse programa, é um passo grande, é uma responsabilidade assumida. Nós estamos assumindo, nós três, uma responsabilidade, sim, conosco e com as outras pessoas, com o que nós vamos passar, um compromisso. Mas o que eu senti no meu corpo foi a mesma sensação de quando eu sentei na sala para fazer o vestibular para a psicologia. Eu quase tive um infarto, de verdade. Hoje de manhã o pessoal fala... Daí, saindo de casa, meu marido falou assim para mim, o Raul falou... Não, está tudo bem, você sabe, você está acostumada. Falei, é diferente. Você faz live, é diferente. É diferente, gente. É diferente. Fazer live já foi uma superação. Errar, colocar e falar ao vivo com as pessoas. Gravar vídeo. Porque eu não falava em público, eu falava e depois parei de falar. Né? Verdade? A gente se auto-sabota. Né? Não é, Camila? É. Eu sei também de algo da Camila, que ela está fazendo uma superação imensa em estar aqui. Qual é, Camila? Conta aí para o pessoal. Eu sou super tímida. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, a Camila está quietinha lá hoje. É porque eu sou super tímida. Para falar eu morro de vergonha, com vermelha. Está parecendo que ela está vermelha e não está conseguindo falar, pessoal? É isso aí. Você vê que coisa linda? A história. E se nós estamos juntos, eu acredito que nós temos uma missão juntos. Que nós temos compromisso. Tanto eu sou tímida que eu acordei cinco horas da manhã hoje. Né, amor? Eu botei ele para frente. Eu praticamente não dormi. Botei ele para fora da cama cinco horas da manhã. Falei, vamos se arrumar, vamos preparar o café, porque está na hora. Não, e essa aqui chegou aqui. Sabe o que ela queria ficar fazendo? Fala, para, Camila. Ela começou a querer varrer. Varrer tudo, limpar tudo. Falei, para, Camila. Vamos sentar lá. Vamos alinhar. Eu, a Patrícia estava aqui, colocou um floral para a gente. Falei, tem floral aí? Dá um floral aí, porque nós... Para. Ela, não, eu preciso varrer. Eu falei, não vai varrer nada. Senta aqui. Vamos sentar. Ela é a parte mais... Eu sou, como é que fala? Não para de falar. Ela faz o freio. Ela faz a parte. Ela precisa estar aqui. Pessoas diferentes. Em personalidade, em perfil comportamental, se unem. Nós três aqui temos um perfil diferente. Mas os três juntos fazem algo que um complementa o outro. E para superar, é muito importante a gente ter amigos, ter pessoas com quem a gente confie. Porque eles vão falar para a gente. Porque não é só a vontade de superar. Às vezes, a gente está indo para um caminho que não é legal. E as pessoas que a gente confia, as pessoas, nossos amigos que querem nosso bem, eles sempre vão falar para a gente. Então, é necessário a gente sempre ter pessoas ao nosso lado que acreditem no nosso potencial. E que sempre vão dar as nossas diretrizes. É bom a gente colocar uma meta. Sim. Para a gente superar. Mas é legal a gente ter também os pezinhos no chão. E fazer metas realizáveis. O que acontece? Coloca-se uma meta muito alta. A gente fala assim da meta Everest. Eu quero... Porque é algo difícil. E eu não consigo realizar aquilo. Eu volto e não faço. e sinto que eu sou incapaz. Mas não. É a pequena. Nós conversamos. Para a gente estar aqui hoje, nós já estivemos aqui. Já fizemos uma hora de programa. Já fizemos um treinamento. Antes disso, tem papéis e papéis aqui em cima da mesa. Que eu fui anotando. Que a gente vai seguindo. Tudo isso é um planejamento. Antes de tudo isso, é a permissão até da rádio de fazer esse programa. De fazer sentido para as pessoas. Que tem a ver. Porque nós vamos estar falando de desenvolvimento humano. Mas não só essa parte. Mas é a parte espiritual. Vai estar todas as áreas dos saberes. Então... Olha, o pessoal está do outro lado. Espera um pouco. A gente vai falar. Está tudo certo. Tem outro lado, outro lado. O Jorge está fazendo um gesto. Eu não sei o que é. Daqui a pouco eu vou chamar. O Jorge está... Vou colocar um pouquinho do Jorge. Jorge. Ah, lá o Jorge. Oi, Jorge. Não, mas é uma boa. Porque a gente estava entrando já no tema do segundo bloco. Eu estava olhando ali. A gente estava entrando no tema do segundo bloco. No segundo bloco, a gente vai falar das metas realizáveis. Dos passos a passos para a gente. Algumas ferramentas para a gente praticar. Para ter superação em algo da nossa vida. Então, se você que deseja ter um ponto aí que você deseja superar. Fale conosco e anote. Fique com a gente mais um pouquinho. E anote os passos que a gente vai dar. Só para a gente, antes de ir para o comercial. Tem mais gente aqui falando bom dia para a gente. A Rosana Polsino. A Rosana. É, a Ro. Um beijo. Estou com saudade. Fui lá na casa da Marcela essa semana. Você não estava, viu, Ro? Faz tempo que eu não vou lá. E vou eu puxar a orelha dos outros. A arquiteta mandou um presente. Falou que é um presente ouvir esses ensinamentos no início do dia. Muito obrigada. A gente pensou nisso. Quando a gente olhou o horário do programa. A gente falou. Não, é bom começar o dia com boas notícias. A intenção é essa. A Cristina Braga diz. Bom dia, Beatriz, Camila. Camila, muita gratidão por vocês estarem conosco. Bom dia, Cris. Muito obrigada. O Jorge Reis falou. Parabéns, amigas. Esse programa vai ser um sucesso. Nada melhor que a proposta de tornar as pessoas mais felizes. Obrigada, Jorge. O Jorge também apoiou bastante. A gente acreditou na gente. Fez eu superar essa semana. O Jorge nem sabe. Que ele fez eu superar. Nunca tinha desenhado em 3D. O Jorge falou. Não, vai lá. Você consegue. E eu fiz o desenho. Fiquei super feliz. Estou fazendo várias coisas agora. 3D, Jorge. Obrigada, viu? A Marisete mandou um bom dia, Camila e Bia. Muito obrigada. Ahuai, que delícia, lindona. Saudades de você também. Eu vou voltar aí lá. É isso aí. Nós vamos para os nossos comerciais. Antes a gente vai colocar uma música que eu particularmente gosto bastante. E era uma música favorita de Chico Xavier. Que diz a mensagem da gente seguir em frente. Isso. Na etapa de superação a gente tem que ter isso em mente. Que a gente precisa seguir em frente. Independente do que aconteça. Vai acontecer coisas que realmente talvez te deixem um pouco triste. Um pouco desanimada. Isso é natural também sentir isso. Nós somos humanos, né? Porque a gente tem a proposta de superar. Que vai ser tudo mil maravilhas. Mas nós precisamos seguir em frente. E essa música, ela traz essa mensagem. Cantando. Com alegria. Lúcio? Vamos lá? Um passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste estou. Recordo que ele me ensinou uma canção feliz. Eu levo a vida cantando. Ai, lili, ai, li, li, ai, lu. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa. Ai, lili, ai, li, li, ai, li, ai, lu. Por isso é que sempre contente estou. Ai, li, li, ai, li, ai, lu. Um passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste estou. Recordo que ele me ensinou uma canção que diz. Eu levo a vida cantando. Ai, li, li, ai, li, li, ai, lu. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa. E nestas voltas eu vou. Cantando a canção tão feliz que diz. Ai, li, li, ai, li, ai, lu. Por isso é que sempre contente estou. Ai, li, li, ai, li, ai, lu. Programa seja mais feliz. Voltaremos em instantes. Atendimentos em psicoterapia, hipnoterapia, constelação familiar, individual e grupo, psicoterapia reencarnacionista, cursos, palestras e treinamentos na área de saúde e bem-estar. Venha nos conhecer, telefone 991-19-8732, Beatriz Porto, saúde integrativa. Homeopatia, florais de bar, Minas, São Germão, fitoterápicos, produtos naturais e orientação farmacêutica, de segunda a sexta, das oito e meias, dezenove horas. E sábado, das oito e meias, dezenove horas, Mercurial Farmácia Homeopática. Rua Santa Luzia, dezenove, Vila Em, São José dos Campos. Florais de São Germão, presencial e online. Atendimentos com terapia floral, reiki, radiestesia, tarô e game terapêutico. Patrícia Metea. Cursos e terapias. Agente pelo WhatsApp. Doze nove oito oito dezoito vinte e sessenta e nove. Fique agora com o programa Seja Mais Feliz. No nosso intervalo, estamos todos em adaptação. São nove horas e nove minutos. Até a última. E nós vamos dando continuidade com a nossa conversa sobre superação. Vai, Camila. E falando do que nós paramos no último jogo. Sobre as pequenas metas. As metas realizáveis. Como nós vamos fazer. Isso. A sugestão é você colocar o item que você deseja superar. E as metas, você vai colocando como você vai atingir aquela meta principal. E cada meta é uma superação, uma realização. Isso. Então, porque primeiro nós temos que ter um propósito. Um propósito a que... O que eu quero? Aquilo que eu quero realizar. Escolham, como eu falei antes, pequenas metas. Pequenas coisas. Realizações. Simples. Que você possa realizar. Porque a cada pequena vitória, a cada pequena conquista, você vai ganhando a força para você realizar as maiores. Estamos adequando algumas situações. Pode, tudo bem? Então, tá. O mais importante, primeiro, o que é o autoconhecimento? Saber o que você tem a maior capacidade, habilidade que você tem que fazer. Não adianta você querer fazer algo que não é a sua habilidade, é da outra. Eu, por exemplo, eu não tenho um domínio sobre toda essa parte de internet, equipamentos, mas o outro tem. Eu consigo fazer um pouco a respeito disso, mas não tudo. E o que tem mais capacidade, por exemplo, a Camila tem, o Lúcio tem, o Rodrigo tem, eles têm maior habilidade. Eu consigo fazer e celebrar as pequenas conquistas. Então, olhar para aquilo, quando você tem algo que te barra e que te dá medo e dá vontade de recuar, é porque tem uma crença aí, tem uma crença que te limita. E o que são crenças limitantes? As crenças são verdades. Elas se tornam verdadeiras crenças que nos impedem de seguir em frente. Então, é, eu não sou capaz, eu não consigo falar, minha voz não é boa, eu erro ao falar, treina. Se eu sei que eu tenho hábitos ou vícios de linguagem, eu vou aos poucos tirando. Eu vou aos poucos modificando. Então, tem a ver muito com autoestima. A pessoa, quando ela não se valoriza, quando ela não se reconhece, a autoestima fica baixa. E eu passo a sentir, perceber que eu não sou capaz. O outro pode e eu não posso. O outro consegue e eu não consigo. Essas falas ficam. Então, eu digo, acredite, celebre e faça o quanto tem todas as etapas. Eu trouxe até aqui para a gente não se perder. As etapas. E muitas das crenças limitantes são da nossa infância, né, Bia? A gente traz da infância. Sim, muito. Com o Francisco, a gente vê aí a mudança. Eu vejo minha mãe e minha sogra cantando as músicas para eles. E as músicas de hoje em dia são completamente diferentes. A minha mãe canta para ele, para a Naná, que a Cuca vai pegar. Mãe, que medo é esse que você já está colocando no Francisco? Mas são coisas bobas. Às vezes a gente fala para uma pessoa, não, não vai que você não vai conseguir. Naquele momento, a pessoa nem dá importância para aquilo. Mas fica gravado no nosso subconsciente. E, de repente, você se vê numa situação parecida e você não consegue reagir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, Bia? Com o que a gente fala com as pessoas. Para a gente incentivar o melhor, o potencial melhor. Há Deus em todo o mundo. Todo mundo tem o poder. Todos nós temos o poder. Todos nós temos a capacidade. Tem algo assim. Quando se fala assim da criança, do incentivar, coloca, às vezes, muita responsabilidade também, né? Nos pais, nos cuidadores, não precisam ser os pais, quem cuida dessa criança, o formar. Mas se nós olharmos por aquilo que o Espírito, ele pede para vir e passar por situações de conflito, situações difíceis, porque ele vai superar aquilo, né? Esta é uma visão. Eu peço para ter aquele pai, eu peço para ter aquela mãe, eu peço para vir naquela família. E, a partir dali, eu sei que eu vou passar por aquelas dificuldades. Porque essa é a proposta do meu espírito. Da minha evolução também tem isso. Para passar por situações. Eu falo assim, então, fazer o nosso melhor. Como pais, como cuidadores, como profissionais, como terapeutas, como psicólogos, professores, médicos. Seja como for. Despertar no outro. Sabe aquela sentença que fala a professora? Não, não faça mesmo, porque você não é capaz. Você não consegue. Então, isso faz com que ou a pessoa recue e não vá mesmo e não acredite nela, ou dá uma força tão grande para ela que ela fala assim, eu agora eu vou, eu provo para você que eu posso. Quando a pessoa fala isso, ele se empodera. Ele se empodera da maior força dele, porque ele tem. Sabe aquela metáfora das pérolas? Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Porque a ostra, ela é agredida. Cada vez que ela abre para respirar, ela é agredida. Com isso, ela solta um naca, um líquido, e vai formando a pérola. A pérola mais valiosa é a pérola negra, que está na maior das profundezas, onde ela é a mais agredida. Então, isso que nós sofremos na nossa infância, que seja por qualquer situação, é o que vai nos tornar as melhores pessoas e as nossas maiores habilidades. É o que vai nos fortalecer, o que entra no próximo passo. A autoestima. Isso. Nós precisamos nos conhecer, que assim a gente vai ter a nossa autoestima fortalecida. Fortalecida. Isso. Porque a partir do momento que eu acredito, que eu posso, que eu faço, e eu venço as pequenas etapas, vai se formando uma... Vamos dizer, pensa numa estrutura em que você vai colocando o que é bom e o que não é bom. O nosso cérebro, o nosso cérebro, a área do nosso cérebro que fica feliz e que fica infeliz, é a mesma. A escolha é nossa. Aquela que nós sentimos o prazer, o desprazer, é a mesma área do cérebro. Então, a escolha é nossa. Nós vamos ficar naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. A pessoa fala, mas eu preciso mudar, eu sou tão pessimista, eu só olho o que é ruim. Olhe para o que é belo. Hoje nós falamos que a chuva está maravilhosa. Olha quantas bênçãos tem de uma chuva. Nós nem estamos sendo bronzeadas aqui hoje. É o sol nas costas, mas é lindo também. Mas outra pessoa vai olhar para a chuva, vai acordar e fala, nossa, que dia feio hoje, não? Que chuva. Isso, aí vem o sol. Nossa, mas está muito quente esse negócio. Então, tire a beleza e veja a beleza em tudo. Apreciação da beleza. Uma das forças da virtude. Gratidão. Uma das forças de virtude da transcendência. Agradeça. Agradeça por tudo. Agradeça ao levantar. Agradeça ao deitar. Agradeça por aquilo que foi ruim também. Porque você vai achar, ele pode ser o trampolim para o seu sucesso. Os outros itens? A gente entra no terceiro item. Ressignificar os nossos limitantes. Que é agradecer. Agradecer até por aquela pessoa que te falou que você não era capaz. Porque aquilo te coloca assim, não, eu sou capaz, eu vou fazer aquilo. Te dá uma meta. Te dá um propósito. Nós precisamos agradecer a tudo. Sim. Esse ressignificar tem uma técnica bem legal de se fazer. Você, todas as noites, antes de dormir, fazer uma análise do seu dia. Entre eles está a gratidão. Mas antes da gratidão, você também vai ressignificar. Olhar para o seu dia, ver aquilo que não deu certo, aquilo que você fez, que não gostou, como você faria. E muda no teu pensamento. E de preferência, tenha um caderno, escreva. Como eu faria? Ah, eu mudaria isso, isso. Isso é fazer diferente e aprender com aquilo que errou. Isso é ressignificar. E você vê três coisas que foram boas do dia. Então, é. Eu ressignifico aquilo que não deu certo durante o dia. Como eu faria? Não é ficar, nossa, e se lamentando. Ai, como eu errei. Como eu sou ruim. Como eu sou isso. Nada disso. Veja como eu faria diferente. E depois, três coisas pelas quais você é grato. Escreva no caderno. Esta é... Eu falei que é uma técnica matadora. Ela transforma você. Ela transforma você para ser mais feliz. E faz você analisar, né? O seu dia, o que aconteceu. E você coloca no papel aquilo que você poderia ter feito de diferente. E isso nos faz entrar no quarto item. Que é crie hábitos bons. Crie hábitos positivos na sua vida. Quando você ressignifica aquilo que você fez ou que aconteceu de uma forma positiva, você começa a criar um hábito na sua vida. E quando você... O hábito se cria, você primeiro faz pensando e depois é que nem dirigir. Isso. Quando você vai aprender a dirigir, você pensa onde está o seu pé, onde está a sua mão, onde está tudo. Depois, você vai até a quinta mágica e você nem pensa no que você está fazendo. Você criou um hábito. Um hábito automático. Automático. Depois de muito treino. Ser positivo. Ver a positividade e ser mais feliz. Ser otimista. É isso. Então, pratique essas quatro etapas. Depois, a gente pode deixar, não, Camila, escrito? Posso. A gente escreve, porque isso eu trouxe assim anotado. Ressignifique as crenças limitantes, fortalecer a sua autoestima, criar hábitos de resiliência e estabeleça superação de metas. Então, nós temos a capacidade em nós de ser totalmente plenos e felizes. Ter uma vida com bem-estar e plenos. Camila, eu estou vendo que nós já estamos chegando a nove horas e vinte minutos. E tem bastante gente aqui, Bia. Que felicidade. Tem o Marcos Antônio Trindade. Bom dia, excelente iniciativa. Gostei muito da sinergia de vocês. Obrigada, Marcos. O nosso querido amigo Rui. O Rui Luiz Barbosa. Parabéns pelo programa, com as imagens perfeitas. Isso é para você, viu, Lúcia? E apresentadoras maravilhosas. Obrigada, Rui. O Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso, falou Parabéns, Camila e Beatriz. O Domingos, meu sogro. Parabéns pelo programa. Queria mandar um super beijo aí para os super avós. Ontem me ajudaram pra caramba lá com o Francisco. A Rosana falou que estava sem volume, mas acho que não está, né? Está todo mundo com volume ali. A Sônia Santos está aqui. Lindas, estão maravilhosas. Gratidão por este lindo presente das nossas manhãs de sexta-feira. Obrigada, Sônia. Super beijo. Sônia, querida amiga aí. Marcos Antônio Braga mandou bom dia, vivencianos. Parabéns pelo programa Beatriz e Camila. Eliane Silva Trindade mandou bom dia. Obrigada por este programa que estou amando. Muito obrigada. A Camila está ótima. Está maravilhoso este programa, adorável. Obrigada, viu? Então, todas estas mensagens nos tornam mais felizes. Eu, Camila e Lúcio. Porque é algo que nós estamos, sabe? As pessoas, então faça isso para outras pessoas. Elogie as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Ao invés de olhar para o defeito da pessoa, criticar a pessoa, olhe para a pessoa e ache algo de bom. Sabe? Aquela coisa assim, ah, está bom, mas poderia ser assim. Não, está bom. Isso é o seu melhor. Isso é o que você sabe fazer melhor. Segue, continua. Eu não posso deixar de dizer que a Dora querida está ali e eu passei uma mensagem para ela e falando, vem, Dora, eu vou ficar também muito feliz se você vier. E tirar a Dora de casa é difícil. Porque ela cuida dos netinhos e ela faz as coisas, eu cuido com tanto carinho lá da casa dela. Eu sou muito grata por todos vocês estarem aqui. Né, Dora? Obrigada, viu, Dora, de você estar aqui. Tá bom? Fiquei muito feliz. eu gostei bastante do exemplo do bambu que você citou no começo, né? desse programa, porque ele não só tem essa questão de você ter essa questão da envergadura do bambu, mas também um feixe de bambu, que são as nossas qualidades, como você está falando. São as coisas que a gente vai adquirindo de acordo com a vida. Ou seja, as nossas qualidades vão reforçando outras coisas para a gente ter mais segurança nas coisas que a gente precisa. Isso. Perfeito, Lúcio. Isso mesmo. Se você pensar, o bambu, ele é algo difícil de quebrar. Você não quebra ele na mão, você tem que serrar. Mas se você pensar, vamos trazer para algo mais quebrável, mais flexível, que quebre mais fácil. Por exemplo, se você pegar um palito, aqueles palitinhos de... O pessoal faz churrasco? Se você pegar um, você quebra facilmente. Não quebra? Sim. Então, quando você colocar um feixe daqueles palitos, tente quebrar. Você não quebra. É mais difícil. É mais difícil. Então, isso somos nós. A cada conquista, a cada celebração que nós fazemos, daquilo que nós somos, daquilo que nós conquistamos, nós vamos... Pense assim, você vai colocando palitinhos e que chega uma hora, fica tão forte e você se torna uma pessoa resiliente para passar pelas situações de conflito difíceis. Ser feliz não quer dizer negar a tristeza, negar aquilo da dor. Não. Então, não se nega a dor nem a tristeza. É através delas que nós valorizamos a felicidade, o ser feliz e ter uma vida plena. Vamos só concluir aqui. No WhatsApp também a gente tem algumas mensagens, tem umas fotos aqui. A gente tem... O Silvio mandou oi para a gente, deve estar no carro aí, né Silvio, trabalhando. Olha as fotos. A gente tem o Milton aqui que colocou parabéns, Camila e Beatriz, pela iniciativa e muito sucesso a vocês. Estão começando bem. Muita alegria nas palavras de vocês nesta manhã. Essa é a intenção, Milton, é transmitir alegria, transmitir boas notícias. A Felícia está aqui ouvindo a gente. A Tânia, querida amiga, também está aqui desejando sucesso. A Fê e o Pedro estavam esperando a gente desde mais cedo aqui. Só comentar que a Liana é a fofinha lá da casa da Marcela. Um beijo, querido. A Niete Roma acabou de chegar aqui. Queridas Camilas e Beatriz, a doutora Niete, parabéns por este lindo trabalho. Obrigada, Niete. Ela colocou aqui também, comentou. Todos nós acreditamos que temos as melhores escolhas. Ninguém quer errar consciente. E o que dói são muitas as frutações e desilusões. É a culpa. Bom comentário. Um bom tema também. Esse tema aí dá um programa inteiro. Dá dois, três programas. O Marco Antônio aqui também colocou. Eu e a Cris queríamos estar aí com vocês, mas hoje de manhã estamos com pacientes logo cedo. Mas não vai faltar oportunidade. Tenho certeza que não, Marcos. Tenho certeza que não. Eles falaram mesmo que vim, falaram que não dava. Eu queria agradecer a todos. A gente já precisa caminhar aqui para o encerramento. Passou super rápido. A gente estava super com medo de dar uma hora. Passou rápido aqui. É como o Jorge falou lá na casa da Marcela. Ele falou assim, convidando para o nosso programa. Ele falou assim, por enquanto é de uma hora. Eu falei, Jorge. Mas tudo bem. Porque o assunto flui, né? Flui. Só falando das... Repassando aqui das quatro etapas que são importantes para a gente conseguir superar aqui. Que eu vou colocar depois no WhatsApp. E no YouTube. Que é a ressignificar os limitantes. Fortalecer a autoestima. Crie hábitos bons. Hábitos positivos. E estabeleça metas acessíveis. Metas que a gente possa conquistar. E comemore essas metas. Assim que você vai atingindo, né, Bia? Queria desejar um bom dia para todos. Que essa manhã de sexta-feira, junto com o final de semana, possa ser repleta de luz, felicidade e harmonia. Um beijo querido no coração de todo mundo. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Bia. Obrigada a todos que estão aqui. E como uma proposta, eu vou, sempre ao final do programa, eu vou estar fazendo uma meditação, um relaxamento. Para que você possa... Ah, o Lúcio... Lúcio, então agora fala o teu tchau primeiro. Ah, sim. Porque eu vou encerrar exatamente com a meditação. Tá? Daí encerra. Sim. Tá bom? Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Eu acho que foi muito legal. O tema, ele atingiu muita coisa que eu acredito que as pessoas, os ouvintes, todo mundo que está nos vendo ao vivo, eles, com certeza, tocou as pessoas de alguma forma naquilo que elas possam melhorar e começar. A Rosana acabou de falar isso daí. Falou, parabéns, minha mãe está amando o programa e perguntou se passa na televisão. É só colocar o aplicativo no YouTube. O meu sogro está assistindo lá. A gente assiste também ao Vivência, o Francisco em casa, olha para a televisão e já fala papá. E ajudou muito dentro das limitações da saúde dela. Obrigada, Rô, por esse feedback. O Edivaldo aqui falou também parabéns pelo programa. Edivaldo, do bairro do Bom Sucesso. O João Luiz Cassal falou bom dia, parabéns. Bom dia, João. Fiquei com saudade de você na quarta, que eu passei lá. Obrigada, Lúcio. Obrigado. Obrigada, Camila. Obrigada a todos vocês que vieram aqui. Obrigada a todos vocês que falaram mensagens lindas. E todos vocês que vão assistir depois também, ouvir depois, porque vai ser reprisado o dia, e ainda não sei isso, depois é o Jorge e o Rui que decidem. Mas vai ser reprisado em outros horários, que pessoas que não puderam ouvir, não é, Camila? De manhã, elas ficam no site do Vivência. Tudo isso é dentro do site do Vivência Espírita. Então, gratidão imensa por essa oportunidade. Gratidão por eu poder estar fazendo aquilo que eu amo fazer. E acredito que seja da minha missão mesmo de vida. O próximo programa está marcado com o tema. O tema vai ser sobre missão de vida, missão de alma. Então, eu convido todos vocês. Eu vou fazer uma pequena meditação, leva alguns minutos, para que você possa ouvir, se não der agora, ouvir o momento que você puder e que você esteja tranquila. Se você estiver dirigindo, ouvindo o rádio online, você não faça agora, eu recomendo. E ache um momento para você. Neste momento, procure um lugar calmo, tranquilo, que você possa se sentar. De forma confortável, com a sua coluna reta. Os olhos fechados, o queixo alinhado, como se olhasse para o horizonte. Inspire, expire, assim, coloque a atenção no seu corpo e vai se soltando. Percebendo as partes do teu corpo que possam estar mais tensas. Solte, coloque e volte a sua atenção para a sua respiração. Faça algumas inspirações mais profundas. Coloque a atenção na respiração no seu abdômen. Enxuzar o ar, seus pulmões com ar. Expandindo o seu abdômen, inspirando grande, segurando um pouco o seu ar e soltando, esvaziando, deixando sair tudo aquilo que tem de tensão e preocupação. Inspire, expire, como se a sua vida dependesse da qualidade da sua respiração. A partir de agora, não interfira mais na sua respiração. O ar entra, o ar sai com suavidade, com tranquilidade. Apenas observe esse fluxo de ar entrar e sair. Volte-se para dentro de você. Conecte-se com a sua força interna, com o seu centro. Conecte-se com a sua essência. Mergulhe no mais profundo do seu ser e veja ali o seu ser mais profundo. Você é pura luz. Você é luz intensa, brilhante, que ilumina em todas as direções. Quando você toma consciência desta luz interna, você assume a sua força, o seu poder. Você se torna capaz de criar a realidade, a sua realidade. A realidade que deseja. Tudo o que você precisa neste momento é se manter conectado, conectada com esta luz interna. Esta luz que é você. Porque na vida, todos nós temos dificuldades, dores, situações conflitantes. E não importa o tamanho ou o tipo do problema. Dificuldade que estamos passando neste momento. Simplesmente não importa. O que realmente importa é a forma como reagimos diante destas situações. É a forma como nós enxergamos estas dificuldades, estes problemas. Cada pensamento negativo, cada dor ou dificuldade é uma oportunidade para sermos mais fortes, mais capacidades. É uma oportunidade para o nosso crescimento. É uma oportunidade para que possamos superar quando nos mantemos conectados com nossa luz. Conectados a este gerador interno, este gerador que existe dentro de nós. Assim, neste momento, tudo o que você precisa fazer é continuar respirando. Respirando com calma, naturalidade e manter-se conectado com a sua luz interna. Fonte de amor, de coragem, de sabedoria e de verdade. Inspire, expire e no seu tempo, desperte, abra seus olhos e talvez você possa unir as suas mãos em prece no seu peito. Sinta-se cheio de amor e de luz, cheio de coragem e muito mais feliz. O Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em você. Termina agora! Mais um programa Seja Mais Feliz. Voltaremos na próxima sexta, às oito e meia da manhã.